Com mais um assunto aqui pra vocês, bom dia, hein? Manhã de segunda-feira na área, dia 26 de agosto. Já estamos no fim do mês de agosto, que coisa maluca, hein? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que aquele inquérito aberto por ele, lembra-se, pra apurar o vazamento de conversas, de seus assessores, tudo depois de uma reportagem da Folha de São Paulo, então, que ele seja reclassificado como petição. E aí a gente se pergunta, o que quer dizer isso? Mas a Basília Rodrigues existe aqui, meus amigos e amigas, tá entendendo? Não vamos ficar sem resposta. Basília do céu, o inquérito vira petição na prática, o que significa? Olha, eu também fui atrás a fundo dessa informação antes da gente divulgar no site da CNN Brasil, porque é isso mesmo, o ministro Alexandre de Moraes acabou com o inquérito que investiga o vazamento de mensagens ali do celular, do seu ex-assessor, né? Mensagens que colocaram em dúvida os métodos de investigação. Então, não tem mais um inquérito. Agora, é uma petição, que é um tipo de investigação preliminar, mas que faz muita diferença. Reduz o nível de importância, de magnitude, de uma apuração do tipo, no lugar de inquérito, agora é petição. E, de acordo com fontes do tribunal, Moraes fez isso pra não deixar dúvidas de que não se trata de inquérito, mas uma investigação preliminar, que, na prática, não tem alvos específicos. Então, mostra que ninguém ali é investigado por alguma coisa. A apuração é sobre o fato em si, sobre a questão geral, não contra pessoas, mas contra a situação que acabou deixando, especialmente o ministro, bastante exposto aí a críticas da opinião pública. Isso acontece, Elisa, em meio a muita preocupação de ministros da própria corte sobre a permanência de Moraes na relatoria deste agora não mais inquérito e que segue como uma petição, uma investigação preliminar pra apurar essas conversas de pessoas que davam serviço ali, batiam expediente no Tribunal Superior Eleitoral, no Supremo Tribunal Federal, atendendo a ordens do próprio ministro. No fim de semana, a gente publicou no site da CNN Brasil, ouvindo uma ala de ministros do STF, a defesa pra que Moraes tome a decisão de sair da relatoria deste caso. No lugar de uma decisão como esta, o ministro acabou fazendo outra coisa, apresentou um despacho, olha, tá lá no acompanhamento processual de domingo, pleno domingo, né, o ministro trabalhando, pedindo à Secretaria Judiciária do STF a reclassificação ou reautuação deste inquérito no lugar de uma petição. Isso pode mudar a impressão, o caráter, né, o poder investigativo deste processo, pode dar sobrevida a Moraes na relatoria agora de uma petição por mais tempo. A gente também publica no site da CNN Brasil um pedido que foi apresentado ontem, aí na esteira dos acontecimentos, pela defesa de Eduardo Taliaferro, esse homem que aparece ao lado de Moraes, em que há uma solicitação ao presidente da corte, Roberto Barroso, para que Moraes seja declarado impedido, ou seja, não atue como relator, seja do inquérito ou de petição. independentemente dessa mudança de classificação, a defesa de Taliaferro acha que Moraes não deve continuar.